E se eu quisesse, que saudade eu sinto Não me interessa a ninguém Por ela chorei, choro, eu vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem Achei que a porta do meu coração estava protegida Mas e que me enganei, depois de tanto tempo a brindade foi rompida Então me apaixonei, também daquele jeito, tão diferente Que faz a gente desejar o mundo dela junto com a gente Sou o mercenário dessa missão Onde o desejo curioso ultrapassa o volume da razão E se eu quisesse, que saudade eu sinto Não me interessa a ninguém Por ela chorei, choro, eu vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem E se eu quisesse, que saudade eu sinto Não me interessa a ninguém Por ela chorei, choro, eu vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem No meu braço fiz um travesseiro pra lhe ver dormindo De repente amanheceu, o dia foi chegando Ela foi saindo Para o desespero meu, também daquele jeito, tão diferente Que faz a gente desejar o mundo dela junto com a gente Sou o mercenário dessa missão Onde o desejo curioso ultrapassa o volume da razão E se eu quisesse, que saudade eu sinto Não me interessa a ninguém Por ela chorei, choro, eu vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem E se eu quisesse, que saudade eu sinto Não me interessa a ninguém Por ela chorei, choro, eu vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem O fascismo do Aguardeão, o Cé Daudinha E o forró Raiz do Nordeste Ao viver a clube, alô neguinho Bota pra gerar na matéria, amigo Jaro Segura tio, meu amigo Jaro Um dos fascistas mais elogiados do estado de Alagoas E aí E aí E aí E aí E aí